Promessa, substantivo feminino, afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. Não faça promessas que não poderá cumprir. Torcida que canta e vibra do nosso palestra, hoje eu vim cobrar geral. Bom, geral não, eu vim cobrar aqueles que prometeram coisas, mas não cumpriram. No meu Twitter, aproveita já pra me seguir, arroba M. Murilo Dias, eu fiz o seguinte tweet. Se o Palmeiras, com tantos desfalques, vencer amanhã, três pontinhos, complete. E dê a brecha pra torcida do Palmeiras fazer promessas, se comprometer em prol de uma causa maior, em prol da vitória do Palmeiras. A vitória aconteceu e agora a gente vai ver quais foram as promessas da torcida. E eu falei que teve uma galera ousada. Começando pelo senhor, arroba Antony Palestra. Ele fez uma promessa ali, um tanto quanto arriscada, diferenciada, mas eu respondi. Cada um é livre pra prometer o que quiser. Eu devo revelar aqui que ele prometeu o Boutique, o Bumbs, certo? Mas, quando o Palmeiras fez 1x0, eu fui checar a promessa dele e ela simplesmente tinha sumido. Como você pode ver aí no print, esse tweet foi excluído pelo autor. Agora eu não sei se ele apagou antes do primeiro gol ou antes do jogo. Eu sei que ele ficou com medo e falou, tô zoando, rapaz. Como eu falei, cada um é livre pra prometer o que quiser. E já que a gente tá nesse tema, nesse meio, olha o que esse cara prometeu. O arroba, eu vou até que ler aqui porque é muito difícil o Twitter dele, é arroba de excelso. Acho que é isso, né? Tá aparecendo na tela pra vocês a promessa dele. Bom, vocês estão lendo, né? E como eu falei, cada um pode prometer o que quiser. Só achei estranho o prazo que ele deu, duas horas. Eu falei, pô, que isso, cara? E a resposta dele foi, kkkkk é o mesmo tempo que a gente leva pra assistir o jogo. Saindo agora do mundo mais 18, vamos às promessas um pouco mais normais. Que é colocar foto de fulano no perfil. E o que choveu de Rony e de Lucas Lima e de Abel Ferreira na TL foi impressionante. E o arroba guuga Luiz foi um desses que prometeu colocar foto do Abel Ferreira no Twitter. E até agora não colocou a gente tá aqui pra cobrar esses prometedores que não cumpriram a promessa. Então, Guga, a gente tá de olho em você. Já a Rociana Souza falou que ia ser 1x0 com gosto de goleado. E se isso acontecesse, ela ia ficar uma semana sem cornetar o Rony. Ela vai ficar uma semana sem cornetar o Rony e teve gosto de goleado porque, de fato, foi uma goleada. Essa aqui eu gostei muito. O arroba guixoco10 falou que ia parar de cornetar o Rony e o Lucas Lima e ia tratá-los como eles merecem ser tratados com o Messi e Cristiano Ronaldo. Será? Mais um que não cumpriu sua promessa foi o arroba Luiz Felipe San. Ele disse que ia colocar a foto do Anderson Barros no seu perfil se o Palmeiras ganhasse o jogo de ida. E se ganhasse a volta ia colocar por mais uma semana. Por enquanto, sem foto tá só a carinha dele lá. Não vou falar se é feio ou não porque, é, não cabe a mim julgar. E agora sim, uma promessa que vai ser um pouco mais difícil de cumprir. A arroba Matomyama, acho que é assim que fala, falou que vai ficar sem cerveja até o final do ano. Então, se você é amigo aí da Mari, vamos chamar ela de Mari, fica de olho pra ver se ela tá cumprindo essa promessa ou não porque senão vai zicar o Palmeiras de um jeito inacreditável. Então, Mari, infelizmente, sem cerveja até o dia 1 de janeiro de 2021. E agora, uma denúncia aqui, eu fiquei extremamente chateado, extremamente revoltado. Tô puto com o arroba Giovanni Barone. Giovanni falou, se ganhar eu paro de pedir hashtag Volta Valdívia. Mas cara, nem se o Palmeiras ganhar a libertação mundial. O Volta Mago não é um pedido, é uma religião, é um mantra. Volta Mago independente de qualquer coisa. A Ana Clara Braga falou que vai pintar o cabelo, quero ver aí de que cor ela vai pintar. Eu posso sugerir? Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é a cor que a arroba Ana ZS vai ter que pintar o cabelo, já que prometeu, tem que cumprir. Legal que o Natan falou que se ganhar eu coloco a foto do Lucas Viva por uma semana, mas ele tá com a foto do Rony. Acho que é uma promessa antiga que ele tá cumprindo ainda, e quando acabar essa aí vai começar outra. E o cara vive aí na promessa, tipo um préstimo de banco que você pega um pra pagar o outro. Esse aqui foi legal, esse aqui acho que eu retuitei. Esse aqui foi legal, que o cara respondeu, eu pinto o cabelo, uma carinha tímida, uma joinha, não sei o que. É ela, é ela, Mariana. E ela respondeu no mesmo dia que ficaria sem cornetar pro resto da vida. Aí durante o jogo ela respondeu o mesmo tweet dela. Ah mano, vai tomar no cu. E aqui temos que falar a verdade. Teve uma pessoa, o arroba guimatos1914, que ele falou assim, eu coloco a foto do autor do gol no meu perfil até o próximo jogo. Eu fui ver o perfil dele e tá lá a fotinho do Gabriel Verão com o troféu de melhor do jogo ontem. Então palmas aqui pro guimatos1914, que foi o único até agora que cumpriu sua promessa. E teve mais um, teve mais um, o arroba KenjiHig, KenjiUnderlineHig, falou, não sei porquê, colocarei o Johan de foto de perfil no Twitter e no WhatsApp. E colocou, por que o Johan? Eu não sei. E um pouquinho antes do jogo começar, eu dei aquela requentada no tweet, falei o seguinte, alguém quer fazer uma promessa de última hora? Talvez não tenha visto, quer prometer agora? Vamos ver. E teve uma menina que falou assim, me foco em fazer todas as lições atrasadas da escola. Alô você, se for professor de uma Erika Palmeirense que tá na escola. Deve ter pouquinha Erika Palmeirense que tá na escola. Mas, é bom checar aí todo o dever de casa da arroba Erika1914, underline 1914, porque ela prometeu fazer o dever, né? E teve uma galera prometendo coisas de escola, porque o arroba GKSZFPS, underline é um puta código, parece aquelas senhas sugeridas que os sites dão. Sabe, você não quer colocar essa senha? O Gabriel, né, que o Gabriel é o nome dele, falou o seguinte, faça os trabalhos da escola que estão atrasados. E a Mariana, que já tinha prometido antes, falou eu também. Ela não para de prometer coisa. Mais um cumpridor de promessa, o arroba palestra, underline Breno, falou, fico uma semana com o Emerson Santos de foto do perfil, e ficou assim, é, pô, esse aí não tem condição. Assim como o arroba XXX649508442, não é o telefone de ninguém, é o arroba desse cara, dessa pessoa, falou que Idem ia ficar com a foto do Emerson Santos de perfil, e colocou também. E já que a gente está perto das eleições municipais, teve uma promessa aqui envolvendo política, mas calma, sem polêmicas por aqui, porque o arroba Oparmeira1914 falou, eu como um bolo sozinho, e se perder, como um também. Apoio porque eu gosto de bolo. Porém, o arroba Kaique Feitozal1 respondeu, e eu como bolo com você. Então, voltando com o significado de promessa, promessa é um substantivo feminino, afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral, ou escrito, ou tuitado. Não faça promessas que não poderá cumprir. Ou seja, prometeram tudo isso, agora um por um vai ter que cumprir, senão o Palmeiras vai ser zicado. Você quer isso? Você que prometeu a foto do Rony, quer isso? E eu vou ensinar pra vocês como se promete uma coisa e cumpra. Eu prometo que vou encerrar o vídeo agora.